As novas regras do PIX já estão em vigor. A principal é o fim do limite individual por transação, passando a valer apenas os limites diários por período diurno ou noturno. Criado em novembro de 2020, o PIX tem mais de 143 milhões de usuários. Edinaldo trabalha com o PIX desde 2020, quando a ferramenta de transferência de dinheiro online foi lançada pelo Banco Central. Cerca de 70% dos recebimentos e 100% dos pagamentos são feitos por esse sistema. E ele fala das vantagens. Para mim são as taxas que, no caso do comércio, não paga para uma empresa de cartão de crédito. Aqueles 3,9% que uma pessoa pagaria com cartão de débito, você fica livre dessa taxa. Diante de tantas tecnologias e facilidades para o cliente bancário, pagamentos com cartão de crédito ou débito, operações de transferências financeiras ou mesmo saques em dinheiro, não vão demorar muito a virar coisa do passado. E esse futuro não está tão longe assim. O Banco Central modernizou com novos limites e horários das transações. Pelas novas regras, os bancos não podem mais limitar o número de operações. O PIX saque e o PIX troco serão mantidos por períodos de tempo, ou seja, o diurno entre 6 horas da manhã e 8 horas da noite, e o noturno das 10 horas da noite às 6 horas da manhã. O Banco Central também aumentou o limite para a retirada de dinheiro. Durante o dia, o valor máximo passou de R$ 500 para R$ 3.000 e de R$ 100 para R$ 1.000 no período noturno. O Banco Central está atendendo a solicitação do mercado por parte das instituições financeiras e, por sua vez, também atendem as solicitações dos seus clientes para agilizar e melhorar essas operações. Dinheiro, eu nem sei mais o que é isso. Agora, só é PIX. Tudo é PIX. Tudo que você faz hoje é PIX. O cliente paga com PIX, você paga com PIX, você compra balinha com PIX. Então, tudo é PIX.